Falar de preconceito, racismo, é um tema que está muito em alta, né? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, aliás, vai ser bastante diferente. Eu não estou sozinha aqui, estou com uma pessoa, uma mulher de 40, 47 anos, preta, e ela começou a fazer hoje, nós marcamos já algumas sessões de terapia, hoje foi o primeiro contato. Eu costumo dizer que nós, terapeutas, nós não podemos nos envolver emocionalmente com o nosso cliente, óbvio, né? Mas eu posso dizer que eu estou assim, eu quis gravar agora para não perder essa essência, não perder essa emoção que acabou me consumindo, me sensibilizou e, de uma certa forma, me chocou. A gente lê muito, vê muitos relatos, conversa com muita gente, mas ela veio por conta do preconceito dessa... Como é que foi que você usou a palavra? Não, não precisa falar, eu vou lembrar. Esse excesso, né? Ela usou uma outra palavra, eu vou lembrar depois. Tá? Escreve. Enxurrada. Essa enxurrada de informações contra o preconceito. E isso está tocando ela. Ela disse que... Deixa eu pegar aqui algumas anotações, não vou falar tudo que a gente conversou, mas algumas coisas, que ela sofre preconceito hoje mais do que ela sofria antigamente. Por incrível que pareça. Antigamente, né? Se... Se... Dava apelidos. Gente, na escola, macarrão, girafa, vela branca, gordinho, magrela. Eu tinha uma amiga, o apelido dela era ripa, tão magra, ela não tinha seio, não tinha bunda, não tinha nada, então... E a gente vivia em harmonia, era um apelido carinhoso. Pelo que ela estava relatando, qualquer coisinha que ela fale, ou que aconteça, ou que faça, ela é abordada para ser defendida. E ela não precisa dessa defesa, ela é um ser humano. A igualdade, você quer lutar contra racismo, contra esses preconceitos, trate o outro como ser humano. Não é você ver o outro como diferente. Tem muita coisa na internet, tem muita... muitos posts, muitas falas bonitas, tem um conteúdo bacana, legal, falando sobre isso, mas quem que realmente vê o outro igual, pela essência, e não por essa casca, não pelo cabelo liso, o meu está até meio molhado ainda, ter essa empatia pelo que ela relatou. Gente, foram relatos assim, chorou muito, me emocionei, não me envolvi, que eu não posso, mas eu não esperava ouvir o que eu ouvi dela em relação quando acontece alguma coisa que as pessoas vão em defesa, seja, já aconteceu em mercado com você, gente, eu sou uma pessoa igual a todo mundo, não é a cor da minha pele que vai fazer com que eu seja diferente, eu sou um ser humano. Eu lembro, eu devia ter uns 12 para 15 anos, nessa, eu lembro, eu ia muito para o interior e tinha um clube, um clube não, um grêmio recreativo, tinha só uma sala de jogos, uma de televisão, naquela época não era todo mundo que tinha, e um salão de festa, só que ao lado desse salão, dividido por uma parede, tinha algumas janelas, tinha um salão menor, o salão principal onde tinha o palco, onde os músicos tocavam, era para os brancos, eu vivi isso, e eu tinha um amigo lá, uma pessoa assim, com um sorriso delicioso, não vou citar o nome, mas me lembro, a gente vivia junto, nós éramos crianças, 12, 15 anos, ainda era criança, e quando tinha baile, no carnaval, a gente se falava por aquela janela, e ele pedia para a gente ir na lanchonete buscar uma Coca-Cola, ainda eram aquelas Coca-Cola de garrafa, e eu dava para ele na janela, e nós não víamos esse preconceito, olha que absurdo, nós aceitávamos aquilo como normal, mas existia, sim, o racismo forte ali naquela cidade, hoje, graças a Deus, não mais, e a gente estava até comentando, eu estava contando, para ela, de uma moradora de rua, pensando até fazer um vídeo com ela, depois dessa de hoje, seria interessante ouvir o outro lado, né, eu converso com essa moradora de rua, frequentemente, ela tem uma cachorrinha linda, a Maria Luna, sofreu um acidente, perdeu uma das patas traseiras, uma vira latinha, uma caramela linda, 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 um olho maravilhoso, e eu tenho altos papos com ela, eu chego a bater papos, a conversar, trocar ideias, eu sou pesquisadora, estudo o dia inteiro, tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, ela é moradora de rua, e eu sei coisas diferentes dela, eu não sei a vida dela como que é, e eu acredito que isso que é importante, né, a, eu vou te chamar de Maria, tá, essa minha cliente, a gente estava falando, ela gosta muito de filme também, e ela estava falando, né, 12 anos de escravidão, maus que curam, mas dois que tocaram muito ela, foi Estrelas Além do Tempo e Mary Jackson, tem na Netflix, gente, esses filmes são fantásticos, de mulheres pretas que se superaram, tá, inclusive, esse Estrelas Além do Tempo foi a primeira cientista da NASA, são histórias verídicas, tá, e ela estava falando nessa inspiração, o que que ela relatou? naquela época, né, década de 30, de 40, de 50, o preconceito, ele era muito explícito, banheiro só pra brancos, banheiro só pra negros, não podia tomar água, né, o preto não podia tomar água onde o branco tomava, então era muito escrachado e existia isso, hoje não existe mais, a gente é que pensa, tá, essa força, essa garra, essa, essa febre, né, essa enxurrada, como você diz, de tentativa, de ajudar, quem não é normal, o que que é o normal? Ser branco, caucasiano, estamos voltando na época de Hitler, não sei, mas essa enxurrada, de preocupação, de tentativa, de, de ajudar, os que não são, normais, ela sente muito na pele, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha, entendido ou visto dessa forma, eu achei muito bacana, vou fazer uma pesquisa, eu tava falando pra ela, ela vai me trazer algumas pessoas aqui, em relação a isso, a mentalidade dessas pessoas, que estão sendo, ela usou um termo assim, nós somos os bebezinhos que precisam de cuidado, não, eles sabem se defender, basta ter uma postura como uma pessoa humana, ela tava falando, né, dessa coisa do dia, amanhã é dia de branco, procurei já na internet, não, não tem uma história assim, é, científica, não é científica, não tem, não tem uma história comprovada, de onde surgiu essa expressão, eu gosto muito de etimologia, da origem das palavras, das expressões, e eu fui buscar, o que eu achei sobre dia de branco, conta-se que no começo do século, os navios chegavam nos portos, normalmente de segunda, ou zarpavam de segunda-feira, então era dia que tinha muito marinheiro nas ruas, então a mulherada, amanhã é dia de branco, né, que seria segunda-feira, porque iam ver os marinheiros, todos lindos, maravilhosos. Outra história que eu vi, é, que na década de 30, 40, o terno de linho branco, significava status, era uma coisa chique, então trabalhadores que trabalhavam em bancos, em grandes empresas, eles iam de terno branco, para poder se destacar, e mostrar que tinham empregos, numa altura, melhor, melhor, então amanhã é dia de vestir o terno branco, então pode-se dizer que veio daí também essa frase. Aí, né, a gente estava falando sobre isso, que ela fez assim, para mim, é a frase mais imbecil, né, que existe em relação ao preconceito, por quê? Porque se amanhã é dia de branco, significa, é dia de trabalhador, na época dos escravos, quem trabalhavam eram os pretos, não eram os brancos, então não faz sentido ter preconceito em relação a esse termo, a essa expressão, ela que até que me alertou, e faz sentido, e é verdade, né, é, eu não vou falar mais coisa aqui, que a gente conversou, porque é muito particular dela, muito mesmo, mas eu quis gravar esse vídeo, gente, porque para mim foi um alerta, para eu começar a me vigiar, e ver realmente se eu trato outras pessoas de forma diferente, não sei, não sei se eu, vou dizer que não, não tenho preconceito, já tive muito, ainda tenho, tenho que trabalhar isso, mas vou deixar esse alerta, converse com pessoas que você talvez não conversaria, seja morador de rua, seja uma pessoa que tem um cargo muito alto, e que parece que é meio metido, que é meio esnobe, e às vezes não é, o preconceito na verdade está dentro de nós, então, quis gravar esse vídeo para deixar esse alerta, vamos pensar nisso, vamos parar com isso, vamos entender que nós somos alma, que nós somos consciência, que nós somos seres humanos, independente da carcaça que a gente está habitando agora, fica aí essa dica, obrigada Maria.